Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje estamos virtualmente, eu, Ana Cristina, com Miriam dos Anjos, Luciene Batista. Vamos falar hoje sobre um tema relacionado à campanha do Setembro Amarelo, que a Comunha Espírita de Brasília também participa de prevenção ao suicídio. Então o nosso tema será feito com base no texto do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual do médium Chico Xavier, e a mensagem dele é intitulada Aflições Excedentes. O tema é Desencarnações Prematuras. Vamos começar falando que Emmanuel informa nesse texto que diariamente batem as portas do além espíritos que abreviaram o tempo e que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas na Desencarnação Prematura. E esses espíritos são portadores de Aflições Excedentes. Vou começar perguntando para a Miriam. Miriam, o que são Aflições Excedentes a que Emmanuel se refere? Bom, Ana, oi Luciene. Antes de responder essa sua pergunta, que é bastante complexo, até para a gente responder mesmo, só recordando que quando nós agora no estado de humanos, nós adquirimos a razão, a inteligência. Agora nós temos pensamentos, então a gente raciocina. Quando a gente adquirir esse raciocínio, nós começamos a interagir e ver o mundo de outras formas. A gente adquire valores, crenças no ambiente que a gente é criado, a gente cria a maneira como a gente auto se olha, a sociedade estabelece também valores e crenças que poderão não ser coerentes com aquelas que a gente acredita. Eu estou falando isso porque à medida em que a gente vai no barco, sendo levado por esse fluxo, sem observar, sem estar atento, nossos pensamentos, nossos valores, nossos objetivos vão estar direcionados para um coletivo que possa ser familiar ou de grupo, ou coletivo social, no qual talvez o pensamento seja você é aquilo que você tem, né? Então sai totalmente do entendimento nosso cristão de que nós somos filhos de Deus, então nós somos, nós temos que ter, mesmo porque a nossa vida material é bastante impermanente. Ninguém leva no caixão ou na gavetinha seus bens, não é verdade? A gente já sabe disso. Então, nesse sentido, se a gente está nesse fluxo, eu tenho uma certa condição social, eu tenho um certo emprego, ou eu não tenho, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, e eu vou começando a criar expectativas para alcançar aquilo em que a maioria, a parte, aquele valor e crença que eu acredito que é ter, ele aconteça comigo, para que eu não me sinta um ser incompetente, inabilitado. E isso vem trazendo essas aflições excedentes, é quando eu começo a ter expectativas sobre algo além do possível, então eu quero pertencer, então eu preciso ter, eu preciso aparentar, e essas aflições vão além da minha capacidade, elas podem adoecer. Então, para ser um pouquinho mais clara, por exemplo, eu estou num ambiente de trabalho, abro uma vaga de promoção, logicamente, todos nós nos sentimos habilitados a essa promoção, quem não, né? Quem não acha que é importante? Por uma questão de status no ambiente de trabalho, por uma questão, muitas vezes, econômica, só que eu crio a expectativa de que serei eu indicada, serei eu. Só que quando chega, não fui eu que fui indicada, foi uma outra pessoa, na qual eu achava que ela não tinha um perfil para aquela promoção. Qual é a minha aflição? A minha aflição, né? Excedente. É começar a olhar aquele companheiro que foi além, que foi promovido, com inveja, com mágoa, com raiva de quem o promoveu, trazendo para mim reflexões negativas, como, está vendo? Como ninguém me dá valor, está vendo? Então, a gente vai trazendo para a gente compreensões da vida num filtro que não é verdade, é um filtro ilusório. Então, a gente se aflige, perde a paz e a serenidade com pensamentos e sentimentos baseados em uma expectativa imaginária, ilusória, né? Então, essas aflições excedentes entendo que venham dessa nossa incapacidade de atribuir o que é valor para nós, né? O que você acha, Luciene? Oi, Miriam, oi, Ana. Bom, eu concordo com tudo isso que você disse, eu acho que existe um rol de coisas que a gente poderia classificar como aflições excedentes e que vão variar, inclusive, de pessoa para pessoa, porque tudo depende de como a gente encara a vida. Para uma pessoa, por exemplo, não ter moradia, viver na rua, pode estar ok. Para outra pessoa no lugar dela, não, eu preciso de uma casa. aí o que vive na rua vai dizer, mas isso é uma aflição excedente, você pode viver assim, não precisa ter... Tinha aquela história, né? Uma história que um sábio qualquer estava andando e a única coisa que ele tinha era um copo para poder beber água e passando por uma fonte, ele vê alguém fazendo uma forma de cuia com a mão para beber água e diz, nossa, acabei de descobrir que eu não preciso realmente nem disso e jogo o copo fora, que isso é uma... Então, assim, tudo é uma questão de ponto de vista, de perspectiva em relação à vida. O que eu quero da vida? O que eu julgo que seja uma vida boa? E acho, Ana, que vai determinar muito esse problema das aflições excedentes que Emmanuel aborda nesse texto, está muito relacionado ao tempo em que a gente vive, vamos pensar o seguinte, até um tempo atrás, não muito, porque a gente é produto de uma sociedade que evoluiu cientificamente muito num tempo muito curto, né? Então, toda a tecnologia, tudo isso acelerou muita coisa. Até um tempo atrás, a gente enfrentava desafios muito grandes, né? Vamos falar, assim, a questão de ter vacina, de ter antibiótico, né? O problema de alimentação, de poder ter alimentos para todos, porque a gente vai industrializando, vai automatizando, e isso vai proporcionando um excedente de... Faz com que a gente tenha muita coisa à mão, né? De forma muito fácil. Até um tempo atrás, não era assim. Do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as lutas da vida, elas se modificaram bastante. então, você está num momento em que você precisa lutar bastante para ter acesso a uma série de coisas, mas o foco da sua vida passa é um. Agora, a partir do momento em que você começa a ter a sua subsistência um pouco mais facilitada, e eu digo não porque todo mundo tenha tudo ou tenha acesso a tudo, não é isso. Estou dizendo que a oferta mudou muito, melhorou muito, né? O acesso às coisas hoje é diferente. Então, no momento em que a gente não está preocupado mais em pegar uma e morrer, por exemplo, porque a gente tem uma série de recursos para usar, a gente começa a também buscar na vida, isso na minha visão, uma situação de alívio de dor, ou seja, a dor é uma situação da qual eu tenho que correr ao máximo, eu preciso fazer tudo que eu puder para evitar a dor na minha vida. Por quê? Porque a gente busca e é levado cada vez mais a acreditar que vida boa é vida confortável. E conforto não é só conforto material, é também conforto psicológico, emocional, sentimental. Então, a vida boa parece ser aquela vida em que não há preocupação, a vida em que não há desafio, a vida em que não há dificuldade, a gente cria essa ilusão de que isso é bom. Então, o que a vida boa é, está tudo ótimo, eu não tenho que me preocupar com nada, está tudo certo. Então, quando surgem situações de dor ou perspectivas de desafios dolorosos, a gente tende a... A crescer, né? Sim. A crescer. O que a gente faz diante disso hoje e a gente vê pela forma até como a gente vai criando os nossos filhos, e vai vendo a outra geração criar os filhos, faz-se tudo para que não haja sofrimento. Então, a gente vai se condicionando à vida, é correr da dor, é fugir da dor. Vitadura da felicidade, né, Luciene? Claro, claro. Exatamente, Ana. Só que a gente sabe que há dores que não são evitáveis, porque é do processo de crescimento, de amadurecimento do ser humano, a crise, que a crise é ruptura e toda ruptura provoca dor. Então, há dores que não são evitáveis. E aí, a gente, diante de uma dor que não é evitável, você citou, por exemplo, ser preferido numa seleção no trabalho. Isso não é evitável, a escolha não é sua. Então, você depende de que outro escolha. Então, você não pode evitar. Pode ser que dê certo como você quer e você seja escolhido. Mas pode ser que não. Não está nas suas mãos. Então, isso é uma dor que não é evitável. E a gente não está sabendo lidar com isso porque há uma... Cada vez mais, por conta de viver com conforto, a gente quer ser controlador, quer controlar tudo. E diante de situações que a gente não controla, então acaba, às vezes, a gente ou se desesperando, ou se revoltando, ou se magoando profundamente, a gente está perdendo um pouco a noção de que isso faz parte da vida. É assim que eu vi. Luciene, o Emmanuel, ele diz que nós amontoamos cargas de sofrimentos imaginários, porque não nos satisfazemos com as responsabilidades que a existência nos impõe. E nessa mensagem que ele escreve, ele fala sobre ah, eu tenho um carro, mas não é o carro que é o melhor. Eu tenho uma casa, mas não é a melhor casa. Ele vai elencando situações que a gente vai criando desnecessariamente, colocando um lixo mental enorme e esse lixo mental e a forma como a gente vai lidar com isso vai causar adoecimentos tais que vão repercutir numa desencarnação prematura. Então, que é o título aqui da nossa conversa. E o nome, o título da mensagem é sobre aflições excedentes. Então, como que esse tipo de aflição excedente, primeiro, que eu preciso localizar que ela é excedente, né? Se eu não olhar para aquilo que eu estou cultivando dentro de mim, eu não vou entender que isso é excedente. Eu vou achar que isso é normal, porque todo mundo sente isso, fala isso, todo mundo vive isso. Então, eu vou vivendo num automático, numa simbiose com pessoas que estão na mesma frequência de sofrimento mental, né? Ou emocional como eu. Como que a gente pode entender que essas aflições excedentes podem causar um desencarna prematura? Miriam, vamos lá. Olha, é interessante, né? Eu vou pontuar um ponto antes. Se eu posso fazer assim. Lembrar, nos situarmos onde nós estamos. nós estamos num planeta de prova e expiação. Para quem não é espírita, é entender que nós estamos num ambiente vibracional no qual aqueles que habitam emitem ainda vibrações de egoísmo, de orgulho, né? O que isso significa na vida prática? Que, em geral, nós, em maior ou menor grau, estamos agindo a favor de nós, dos nossos interesses, a favor de nós mesmos, ou até a favor dos nossos, de um grau maior ou menor, nós somos orgulhosos de nós mesmos. Nós sentimos superiores. E isso a gente vê todos os dias na rua. Esses sentimentos de egoísmo, de orgulho, em maior ou menor grau. Quando eu começo a fugir de perceber que eu ajo assim, que eu me ajo como se eu fosse superior, eu ajo somente em benefício dos meus interesses, dos meus gostos, das minhas preferências, muitas vezes trazendo dor, dificuldade para o outro em prol de mim mesma. Quando isso não é percebido, a gente se envolve em uma série de comportamentos que nos levam a sofrimentos algozes, complexos, porque a gente não está dando conta da causa, que é ainda o meu egoísmo, que é ainda o meu orgulho, por exemplo. E os meus sentimentos que são gerados nesse sentido de não observar que eu ainda sou, muitas vezes o sentir-se vítima da circunstância, da situação, perante a frustração, não saber lidar com a frustração, porque a frustração é quando eu crio uma expectativa, muitas vezes como o Luciano nos trouxe, nós temos sempre um desejo de acharmos que temos controle das coisas, nós não temos controle nem de nós mesmos, ainda, então a frustração eu crio uma expectativa em determinada direção, ela não acontece, meu orgulho, meu egoísmo me levam para baixo como se eu fosse vítima, quando eu não consigo compreender que a dor, que o não cumprimento da minha expectativa é um aprendizado de que eu deva talvez me esforçar mais, de que eu deva talvez compreender que aquilo ainda não é para o meu momento de vida e não achar que eu mereço tudo, eu tenho privilégios, sou superior, isso vai me trazendo sofrimentos que eu não precisava ter. o que eu estou querendo falar então? Quando eu estou nesse fluxo da não aceitação das coisas que me acontecem, porque eu crio expectativas, não sei lidar com as frustrações, entro em comportamentos negativos, tudo que eu vibro de forma negativa sai de mim primeiro e nós não somos apenas um corpo físico, nós somos um espírito que habita esse corpo físico e temos um corpo sutil chamado perespírito que envolve nosso espírito antes de chegarmos a essa camada grosseira do corpo físico. Todas essas vibrações são imprimidas nesse meu corpo espiritual. Os sentimentos negativos eles vão imprimindo certa dose de debilidade nesse meu corpo espiritual que poderá ou não ainda nessa vida nós temos visto a ciência já está nos dizendo quantos do sentimento de culpa quantos dos sentimentos de mágoa levam a estados de debilidade física ou câncer por exemplo de doenças então consequência desses nossos excedentes é não nos auto-observarmos e permitirmos sermos causadores embora a gente não admita e não aceita causadores das nossas dissíduas das nossas doenças então a consequência que a gente não está observando são as doenças a consequência da gente já estar no caminho de observar que determinada atitude determinado pensamento tem a ver ainda com o egoísmo corpúrico que eu ainda tenho em mim eu começo a cercear uma ação que iria me prejudicar ou prejudicar o outro antes que ela aconteça porque eu começo a entender que o egoísmo e o orgulho não me levarão a lugar nenhum de forma positiva de forma de progresso de crescimento mas quando eu começo de vez do egoísmo começar a treinar desenvolver atitudes altruístas exercitar a caridade não porque sou bonzinho mas porque eu posso começar a treinar o meu estado de afetividade de olhar o outro de compreender as aflições do outro que não é só olhar pra mim então há uma dualidade nessa reta há duas extremidades completamente opostas na qual eu sou responsável pela escolha que faço então qual a escolha que eu estou fazendo tudo é um processo né Miriam como você falou e é de aprendizado nós não vamos sair do mundo de provas e expiações ou viver aqui né de uma forma perfeitamente feliz como se a gente já tivesse aprendido tudo é um processo é pra gente também não sentir que a culpa nisso né a gente tá aprendendo nós estamos no caminho então nós estamos aqui conversando sobre formas da gente observar dizer que a gente vai nossa nos livrarmos disso assim não ainda não estamos nesse nesse caminhar né aí eu queria perguntar a Luciene vamos lá continuar essa conversa a gente ainda tá muito na matéria né a gente ainda vive muito em função da matéria a gente tá começando a olhar para nossas emoções para as repercussões disso muitas vezes no nosso corpo físico a gente tá falando por exemplo da somatização que já é estudada pela ciência muita gente sabe ah quando eu fico com raiva o meu estômago dói eu sinto dor de cabeça a gente já tá começando a fazer esse link e também não só impressões no corpo físico né como o Miriam comentou como também as questões emocionais e mentais a gente tá tendo graves adoecimentos emocionais nós falamos recentemente né Miriam no programa tem acho que alguns programas atrás sobre depressão com o Max Lânio né quem tiver interesse ele trouxe uma visão muito interessante do que é a depressão e também do que é o que leva ao suicídio né essa não aceitação das dores que você Miriam e Luciene comentaram né das vicissitudes da vida que elas vão acontecer porque estamos nesse planeta de provas expiações então Luciene por que que a gente ainda tende né com tanto conhecimento ainda valorizar tanto esse lado material e que consequências a gente pode observar de uma atitude só voltada pra tudo o que é material pras minhas conquistas desse entendimento de que aquilo que acontece comigo vem de fora e eu não vejo responsabilidade nisso eu acho que isso é sempre um terreno muito delicado sabe Ana porque é muito fácil pra gente falar sobre esse problema de materialismo e apego material se a gente já tem o almoço garantido né se o nosso plano de saúde tá em dia e o hospital tá ali na frente né se a gente tem uma série de opções então a gente às vezes se esquece de que as coisas desse mundo elas são importantes né as pessoas lutam pela sobrevivência a gente luta pela sobrevivência eu vejo que você tá me falando de algo que vai um pouco além quer dizer e a gente não tem a medida né até onde ok até onde não já virou apego já virou ganância a gente não tem essa medida né justamente por causa daquela história que eu disse o sujeito joga um copo fora porque viu alguém que nem pra beber água que bebe água sem usar o copo o que que eu preciso pra viver isso é um conceito que varia de pessoa pra pessoa o que que é o básico pra mim né eu vou lutar pelo básico é e pro outro esse meu básico aqui tá tem supérfluo pra caramba então a gente não consegue ter a medida né disso quando a gente fala de apego ao material eu acho que a gente tá falando mais é justamente de uma visão um pouco mais fechada da vida como se a nossa existência se restringisse a esse momento nosso que começou quando a gente nasceu e que vai terminar quando a gente morrer então tudo que é importante vamos dizer assim nesse intervalo de tempo tudo aquilo que realmente conta nesse intervalo de tempo muda de perspectiva porque afinal tudo vai acabar quando eu morrer e isso aqui é a vida mais importante que eu conheço então a felicidade que tá aqui é a que eu devo buscar e a felicidade que tá posta aqui ainda está vinculada a noções de sucesso profissional sucesso financeiro beleza física juventude inteligência tudo isso ainda é muito valorizado outro dia eu tava pensando me ocorreu esse pensamento bobo eu vi uma notícia uma chamadinha no canal de notícia dizendo que a Forbes acabou de divulgar a lista dos 10 bilionários do Brasil eu fiquei pensando gente é muito interessante essa métrica do mundo porque tem um grupo de pessoas dedicada a pesquisar quem tem mais dinheiro publica isso como um ranking isso tem camadas de significado você já pensou será que um dia vai chegar uma Forbes que vai publicar o ranking das 10 pessoas que mais atuaram em prol da sua comunidade isso seria um desvio então nós temos sim ainda e é difícil porque até a gente que é espírita tem essa noção da vida eterna mas poxa a vida é o dia a dia a nossa lida são as contas pra pagar no fim do mês é tudo que você tem realmente ainda a vontade de todo mundo quer uma vida boa e uma vida boa a gente ainda associa ter boas coisas acesso a uma boa educação acesso a uma boa saúde a gente tem valoriza ter segurança e tudo isso depende de recurso material a questão é na minha opinião é que a gente vai vivendo pra aprender a equilibrar as coisas tem assim uma visão muito idealista mas que a gente pode trazer aqui que é o que eu posso ter um objetivo mais espiritualizado o meu crescimento essencial pode ser o meu fim e o recurso material ele entra ali como meio que me ajuda a chegar lá porque o contrário não dá se o meu objetivo final for o recurso material se o meu objetivo final for esse ter vamos dizer assim o ser atrapalha demais porque por exemplo se o objetivo é ter sucesso tem horas que pra você poder atingir uma determinada coisa você pode se ver na situação de ter que corromper alguém ou de ter que passar por cima de alguém ou colocar um colega de lado fazer um comentário pra denegrir a imagem dele pra aquilo te garantir a promoção pra ficar no exemplo da Miriam mas se o meu objetivo essencial é ser é claro que eu tô buscando ser alguém com mais capacidade virtuosa então a honestidade é uma busca minha então aí eu não consigo porque tentar ser honesto vai inviabilizar a minha promoção aqui então quando o ser é o objetivo você consegue colocar vamos simplificar o ter no caminho e em função de você quando o objetivo é o ter aí o ser atrapalha tudo daí vem essas questões das aflições porque toda toda a aflição que a gente vive tá relacionado a quem a gente é a quem a gente quer ser a quem a gente pensa que é e descobre que não é todas as nossas aflições estão condicionadas ah Luciene mas eu tenho aflição de por exemplo perder a minha casa lá no fundo a gente tem medo como é que eu vou ficar sem a minha casa eu vou dar conta de viver porque tem muita gente que vive sem uma casa tem que morar de aluguel tem que morar na casa de uma pessoa isso nem todo mundo tem a sua própria casa não é mas aí eu tenho medo de perder essa casa mas no fundo é o medo de eu não dar conta de viver essa situação é o medo de não saber lidar com ela e portanto o medo de sofrer ainda mais a gente já sofre por antecipação por medo de estar sofrendo eu queria só fazer um parênteses eu me estendi muito mas é importante fazer esse parênteses é que é claro que o sofrimento faz parte da vida e hoje eu acho que assim a felicidade ela está muito associada com a capacidade que a gente tem de abrigar uma certa dor no coração todo mundo que vai dando conta de conviver com as suas dores encontra um estado de felicidade maior mas a questão a forma como a gente está falando aqui pode parecer que sofrer essa aflição é uma escolha que a gente faz é uma escolha fácil do tipo ah não então fulano foi promovido eu não fui eu precisava do dinheiro eu precisava do cargo eu queria muito mas eu não vou sofrer porque sofrer é uma coisa pequena é uma coisa inferior então eu não vou sofrer como se a gente pudesse dar conta dos nossos sofrimentos emocionais de forma fácil e não é assim tudo isso que a gente está falando aqui é quase como se fosse uma conversa de alerta preventivo olha se você está bem na vida se você está ali na luta na média fica atento a esse tipo de coisa não deixa isso crescer porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sofrendo muito já e já estão aflitas a um ponto que não dá pra gente dizer pra elas olha isso é aflição excedente joga fora e vai ficar bem a gente está convivendo com pessoas que estão sofrendo incapacitação estão impedidas de trabalhar estão impedidas de conviver de ter uma vida plena porque estão em sofrimento não conseguem sair de casa às vezes vivem com aquela sensação de um peso uma pata de elefante no peito a pessoa tem dificuldade de respirar pessoas que tem crises começam a tremer tem medo disso tem medo daquilo de uma forma que elas não conseguem controlar porque de fato né Miriam e Ana Emmanuel fala de uma aflição mental mas ele está falando assim daquelas situações de gerenciamento da vida de você gerenciar as dificuldades não se trata de a gente colocar tudo no mesmo patamar e dizer que uma pessoa que está ansiosa aflita angustiada é porque ela escolheu estar assim porque ela quer estar assim se ela quiser ela vai porque senão a gente vai para aquele preconceito velho né de que a pessoa está triste porque quer a pessoa não levantou para trabalhar porque não quer levanta e vai se eu consigo você consegue e a gente já sabe que não é assim né Ana então assim a gente vai vivendo essas aflições excedentes e elas são muitas e às vezes elas são elas saem do nosso controle então Ana fechando né com a sua pergunta é porque que a gente está cada vez mais materialista e como é que tudo isso se conecta ao que a gente está conversando porque faz parte dessa perspectiva muito voltada para essa vida a gente achar que tem o controle e desejar ter o controle e tudo que foge do nosso controle nos aflige muito as escolhas do outro estão completamente fora do nosso controle e enquanto a gente está se afligindo com aquilo que nós não controlamos nós vamos só sofrer mesmo porque aquilo que a gente controla a gente sabe que controla no caso da promoção então é o meu desafio qual é o crescimento aqui quando você já começa a se preocupar ou se ocupar disso você já está fixado em coisas que não vão te afligir mas vão te ocupar né então então Luciene a mensagem das aflições excedentes do Emmanuel é um alerta para que a gente preste atenção nos nossos movimentos internos que causam essas aflições com consequências espirituais e que fazem com que a gente tenha desencarnes prematuros ele é bem claro nisso então por isso que nós trouxemos essa mensagem para esse programa nesse setembro amarelo porque a gente quer aqui não só falar desse desencarne prematuro que muita gente pode estar pensando que é um suicídio mas também existem muitas outras formas da gente abreviar a nossa encarnação e partir como ele disse com graves consequências no mundo espiritual aí Miriam além além dessa questão do suicídio direto quando a pessoa tira a sua vida que é a campanha do setembro amarelo que outras formas de desencarne prematuro esse tipo de aflição excedente pode causar Ana eu acho que é uma linha enorme de possibilidades que vai ser difícil da gente cercear aqui mas de uma forma mais prática para a gente poder compreender tudo aquilo que nos abala que nos desequilibra ela vai trazer consequências físicas porque nós estamos encarnados como também poderá trazer consequências psíquicas como também imprimindo como eu falei no começo no nosso pé-espírito consequências para vidas futuras quando a gente pensa em desencarne prematuro a primeira ideia que vem de fato se relaciona ao suicídio que não é a isso que se limita as desencarnações prematuras elas estão ligadas a todo aquele processo meu de desequilíbrio perante algo que eu não aceito na minha condição de vida às vezes eu não aceito nem a mim mesma não me valorizo e aí vem uma série de entendimentos a respeito de mim mesmo que me deprime e muitas das nossas ações podem também ser como o André Luiz trouxe nos seus livros suicídios indiretos então eu sei eu sei que tenho eu sei que não posso fumar porque fumar me traz consequências que podem me levar ao desencarno aí estou com o Monar esperando que Deus resolva Deus vai dar um jeito nisso ele vai me curar só que eu não percebi antes que eu tive toda uma ação que me levou aquilo nesse momento Deus vai te ajudar a ter força para compreender mas a consequência daquele problema com o Monar foi alimentado nutrido durante 40 anos então existe uma série de atitudes nossas conscientes ou não que nos permitem mais tarde a consequências de desencarnes que não eram necessários naquela hora ou para um comportamento compulsivo ligado a qualquer tipo de vícios de compulsão ou a uma a um entendimento psíquico de pouco valia a respeito de mim mesma que leva uma negligência né Miriam leva uma negligência com certeza não só física do descuido né do meu corpo físico da minha alimentação etc mas também um descuido psíquico no qual eu começo a atribuir aos outros a responsabilidade do meu autocuidado que eu não estou tendo o outro tem que cuidar de mim né o total desrespeito a essa oportunidade que a gente tem então Ana se eu conseguir responder o que você estava querendo a gente tem que olhar que as nossas atitudes nos levarão a uma determinada consequência a minha consequência a qual eu vou fazer escolha tem a ver com o meu respeito a essa oportunidade de vida ou eu estou mesmo assim deixa a vida me levar do jeito que for né eu antes de passar aqui pra Luciene eu queria ler rapidinho essa mensagem eu gostaria que muita gente que se interessa né por ela procure nesse livro Aulas da Vida do Chico Xavier mas a mensagem é a seguinte só pra gente ter uma ideia né do como porque o Emmanuel é muito direto né diante da orientação espírita que te esclarece não te afastes da lógica a fim de que não te gastes sem proveito embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota de tempo que poderiam desfrutar na terra adquirindo problemas de desencarnação prematura é que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe amontoam cargas de sofrimentos imaginários aos que percebem salário compensador e desregram-se na revolta porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar aos que dispõem de excelente saúde com atividades leves nos deveres comuns arrepiando-se arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente imperidos pelo repouso inoportuno então Emmanuel mostra que sempre tem às vezes um outro lado desconhecido de uma situação que às vezes é amarga para a gente e que a gente não tem o hábito de refletir sobre isso aos que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insônias por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal cujo desaparecimento é um meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência e existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado ou que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos os que se aboletam em automóvel acolhedor mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro último tipo e os que se sentam à mesa provida de cinco pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem no quitute predileto e ele vai concluindo dizendo o seguinte que Jesus disse bem-aventurados de todos os aflitos feliz e sim de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta bom quem não se enxerga aqui em uma dessas situações claro aqui essa mensagem acho que deve ser dos anos 40 50 mas hoje temos o post que nos sofreu as curtidas a viagem que eu não fiz e tantas outras coisas que o namorado que eu não tenho a família que eu não tenho não faltam situações para a gente exemplificar de coisas que nos aborrecem mas que a gente nunca se questiona será que se eu tivesse tudo o que eu gostaria isso seria proveitoso mas eu queria trazer essa questão do bem-aventurados os aflitos eu queria colocar a Luciene a Luciene tem uma ideia bem interessante sobre isso porque dá impressão Luciene e Miriam que Jesus enaltecia quem sofria e a gente ainda tem muito esse ranço não só na doutrina espírita onde a gente fala estou carregando meu karma tenho que sofrer nesse casamento nessa situação nessa doença quando a gente sabe que é a situação um pouquinho diferente Luciene acho que ninguém melhor do que você para destrinchar um pouquinho essa fala de Jesus eu acho que a gente está mais ou menos alinhada nesse pensamento mas eu vou pegar a responsabilidade que você me deu tudo bem mas assim é bom eu acho que é bom a gente contextualizar isso quando Jesus fala dessa bem-aventurança da aflição e não tomar isso de forma muito banal como se você como se acontecesse o que você está dizendo ah, está sofrendo está maravilhoso que bom olha, quem está sofrendo está bem se você não está sofrendo você não vai para o céu se você não está sofrendo você não vai ficar bem então tem que sofrer e a leitura não é essa eu acho que a leitura é um pouco o espelho disso o que Jesus está dizendo é o seguinte olha se você não se sente feliz se você não se sente bem se você tem algum tipo de incômodo se você tem algum tipo de aflição vamos dizer assim de preocupação de questão de dificuldade está tudo bem significa que você está vivendo e que a vida está te proporcionando oportunidade de crescimento todo desafio de crescimento costuma ser doloroso porque implica mudança toda mudança dói porque dói pelo simples fato de você sair de uma posição acomodada confortável que você estava há muito tempo e ter que se acostumar com uma coisa nova isso é muito incômodo então quando a gente diz bem aventurados os aflitos Jesus está trazendo a perspectiva de que a dor ela é uma companheira nossa todas as vezes que a gente se afasta dessa estrada que é ascensional e que é uma estrada feliz que é a estrada do amor a estrada amorosa todas as vezes que a gente se afasta disso nas nossas escolhas a gente vai ter como reflexo uma consequência natural que é uma dor e se a gente está nesse processo de dor a vida está nos avisando olha Luciene esse caminho não é bom e quando a vida me avisa que esse caminho não é bom embora ela faça isso de forma dolorosa ela me dá a chance de pensar e ajustar a minha caminhada para aquilo que realmente é a minha felicidade agora se eu não estou sentindo nada as vezes eu estou me afastando sim do caminho amoroso e estou indo mais no caminho egoísta como a Miriam pontuou tanto no início e a vida hoje empurra a gente para o individualismo que é uma coisa impressionante então vou dar só um exemplo para não ficar parecendo clichê o que eu estou dizendo até um tempo atrás a gente tinha que acomodar os diversos interesses para a gente poder compartilhar a tela da televisão na sala de TV hoje cada um tem a sua tela de TV na mão vai para o seu quarto dentro da mesma casa isso é um incentivo ao individualismo então a gente vive esse incentivo ao individualismo e às vezes isso vaza para o nosso comportamento moral e a gente passa a fazer escolhas muito egoístas e somente individualistas e se eu estou muito feliz fazendo isso e tranquila fazendo isso e tranquila fazendo isso Jesus está dizendo olha cuidado porque pode ser que você não esteja indo no caminho bom e não esteja se dando conta disso a dor é sempre mensageira de informações para o nosso próprio bem então estar em aflição estar em contato com alguma dor é de alguma forma estar numa luta de crescimento e aí Jesus disse isso é muito bom a luta de crescimento pode colocar vocês no caminho da felicidade que é a perfeição se você está muito bem onde está talvez você esteja fugindo dessa luta adiando o seu crescimento e isso para o ser eterno não é bom então muitas pessoas vão descobrir isso depois de mortas né aí tem todas essas histórias que a gente vê nos livros espíritas do indivíduo achar que perdeu a encarnação de ter aquela sensação de culpa aquela sensação de que não fez e durante a vida a pessoa simplesmente achou que estava tudo bem porque a dor é um alerta sem esse alerta a gente vai na estrada que está e nem sempre a estrada que a gente está é a estrada que realmente está construindo felicidade para nós então a fala de Jesus vem nessa perspectiva de dizer olha está tudo bem que seja assim não fica se sentindo miserável não fica se sentindo um abandonado por Deus não fica se sentindo esquecido do amor divino não fica achando que você é pior do que os outros porque a vida dá tudo para um e não dá para você não pensa assim não porque essa não é a regra do jogo a regra do jogo de construir felicidade de verdade envolve os desafios e os desafios são dolorosos então se você está passando por isso você está no caminho da evolução e está construindo felicidade então que bom para você eu acho que é mais ou menos assim que a gente pode encarar essa fala de Jesus para isso ficar coerente com tudo que ele falou sobre a vida e sobre a morte a gente está aqui no caminho do final aqui do programa e para que a gente possa encerrar com uma mensagem positiva porque falamos aqui de aflições e acidentes falamos de desencarne prematuro estamos trabalhando essa campanha de setembro amarelo e isso tudo passa por carregarmos da melhor forma possível os fardos da vida é a gente não se abandonar entender que tem situações com as quais a gente vai ter que lidar que são dolorosas são difíceis existe muita solidão no mundo muita falta de empatia isso faz parte ainda do nosso nível evolutivo e nós estamos aqui nessa experiência então eu queria encerrar pedindo para Miriam abordar que recursos Miriam a gente precisa e a doutrina espírita é cheia delas para cultivar melhor esses fardos cultivar melhor a forma como a gente carrega esses fardos de forma a gente não abreviar a nossa encarnação cumpri-la de forma honrosa e chegarmos no mundo espiritual vitoriosos porque foi para isso que a gente veio para essa encarnação Ana para responder eu vou pedir licença porque eu estava lendo Hamed e aí no título do livro Renovando Atitudes eu acho que a grande dica é essa para que a gente passe pelas aflições sem ser incidentes que a gente compreenda a dor e que a gente entenda a oportunidade de crescimento nas aflições então o título é a arte da aceitação não vou ler todo mas alguns trechos ele nos diz assim que aceitar nossa realidade tal qual é porque quando a gente não não a vê nós não conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente não teremos um bom contato com o presente e consequentemente não depararemos com a realidade muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser não convivendo porém com nossa pessoa real e por fim ele diz que aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso a nossa pessoa antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades avaliar acontecimentos e promover mudanças solucionando assim os conflitos existenciais talvez o mecanismo de defesa no qual nossas atitudes são de negação nos sirva por algum tempo depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso então eu vou deixar que Ramed lhe responda fechamos muito bem né meninas Lucie eu queria só fazer um comentário final que dentro de o que você disse desse engajamento da nossa conversa de hoje toda a nossa reflexão gira em torno de assuntos de assuntos estejam aí na pauta de pessoas que estão vivendo e lutando mas existem aquelas que toda essa questão da aflição já inviabilizou uma série de coisas então a pessoa já está num quadro aflitivo muito grave que está impedindo a pessoa de viver essa nossa conversa aqui também quer transmitir a ideia de que há um caminho para isso e portanto se o seu caso né se você se sente assim já meio inviabilizado limitado impossibilitado se as dores que você carrega parecem grandes demais e você não está conseguindo viver a sua vida por isso essa reflexão é também para dizer que tem um caminho pode sim ter um caminho e que isso faz parte da vida portanto peça ajuda não há nenhum demérito em a gente pedir é uma atitude até às vezes de coragem mas tem muita gente preparada para nos ajudar então no nosso caso a comunhão espírita você tem um serviço de atendimento fraterno você procura a casa você vai conversar com alguém que foi especialmente treinado para te ouvir e para te ajudar a encontrar alguma solução nós temos basta digitar na internet o CVV é a primeira opção que vai aparecer lá você não precisa hoje mais telefonar você pode conversar por e-mail você pode conversar por chat então você nem precisa falar ao telefone com ninguém além disso sempre a gente pode ter alguém próximo familiar ou um amigo com quem a gente possa dividir uma aflição ele não vai solucionar ele não tem as respostas mas quem está fora sempre enxerga um caminho de uma forma melhor então às vezes nos ajuda nos fortalece a procurar uma terapia a procurar um tipo de ajuda então a gente não tem que achar que é assim mesmo e eu não tenho o que fazer não tem um caminho para isso então se nós somos uma sociedade ainda muito insensível a dor da alma e a alma quando ela sofre a dor é muito grande tem gente que compara isso a dor do parto mas é uma dor emocional se nós não enxergamos isso no outro então que pelo menos a gente se abre e diga ao outro olha eu não estou vendo mas me sinaliza se eu souber eu vou fazer alguma coisa eu acho que a gente está nesse ponto né Ana Cristina de dizer olha se é o seu caso sinaliza porque já tem muita gente aí de mão estendida querendo ajudar e pode ter uma saída para você perfeito Luciene vamos exercer a vontade né de querermos superar também isso tudo buscarmos ajuda e eu acho que a Comunha Espírita de Brasília assim como todas as Casas Espíritas ou outras outras igrejas tem todas algum serviço e de auxílio e as terapias a gente tem inúmeras formas a pessoa pode recorrer nem que seja pedir para alguém me escuta né eu acho que às vezes a gente falar só se expressar alivia muito o coração né e a gente abre uma porta por onde a gente pode começar a nossa caminhada para a nossa recuperação então Miriam Luciene muito obrigada todos vocês que nos assistiram esse assunto não é fácil a gente quis trazer aqui uma outras formas da gente abordar esse tema para que você faça as suas próprias reflexões se você estiver no meio né na sua família no seu ambiente de trabalho ao lado de pessoas cujo sofrimento você percebe que é muito grande estenda a mão né abra o seu coração também para a oportunidade que a vida está te dando de auxiliar alguém porque sempre o principal beneficiado somos nós então a todos vocês não deixem de colocar o like se inscreverem no canal da comunhão espírita de Brasília e compartilharem esse conteúdo comentem também o que vocês acharam desse programa perguntas que vocês têm que é um prazer para nós responder então muito obrigada e até a próxima